No alto da glória, o Pereira sorri, agradece, beija, aliança, comemora com seu torcedor. Na bola cruzada para a área, aconteceu a primeira falha defensiva. O Pereira que está de volta, é zagueiro, o artilheiro, não perdeu a chance da bola desviada. E ele pegou com categoria de virada, meteu no canto esquerdo, alto, faz um belo gol para o Curitiba. Sai na frente, Pereira, e a bola difícil, hein? Ele pega a bola bem de virada de novo para você. A zaga sai errado, o Marcel tocou esquisito e o Pereira pegou, pegou de lado nessa bola, caindo à esquerda. O goleiro não chega, Márcio Pereira, o zagueiro, o artilheiro...